Meu fala aqui com o Carlos Bandeira de Matos, o prefeito do município de Arilhane do Ivaí, o ex-prefeito de Arilhane do Ivaí, está deixando agora o seu mandato, entregando, passando aí para o seu sucessor, e é claro que o Carlos Bandeira de Matos, exemplo dos demais prefeitos daqui da região, faz também aqui um balanço daquilo que foi realizado, daquilo que está sendo entregue, é até uma forma de prestar contas para a população, para a comunidade do município de Arilhane do Ivaí. O que a gente pode dizer desse balanço, que é um balanço positivo? Primeiramente, bom dia. Bom dia, Berimbau, bom dia nossos amigos ouvintes da Nova Era, em especial a nossa população de Arilhane do Ivaí, que acompanha todos os dias a programação aqui da Nova Era. Olha, Berimbau, eu vejo assim um fechamento de mandato realmente positivo, várias conquistas para a população de Arilhane do Ivaí, e também entregando a casa em dia. A minha equipe, a administração não é só o prefeito, a equipe. A minha equipe deixou a prefeitura, mas deixamos, assim, saindo de cabeça erguida, porque pegamos a prefeitura com o INSS atrasado, com muitos problemas, e estamos passando em dia a INSS, tudo certinho, e também com saldo financeiro ainda nas contas da prefeitura. Agora, esse balanço, no dia já da posse, o Carlão fez ali alguns relatos daquilo que está sendo entregue. Vão desde obras, programas, ações, que foram desenvolvidas nesses quatro anos, né, Carlão? Exato, Berimbau. Eu estive na sessão solene de posse do prefeito atual, atual, também na instalação da nova legislatura, na qual elegeu o vereador Claudinei Tacone como presidente da Câmara, inclusive é do nosso grupo político e é do meu partido, do PSD, o presidente para o próximo ano aí na Câmara. Então, eu estive lá fazendo um relato para a população do que a gente conseguiu durante os quatro anos, é claro, fui bem claro e quero repetir aqui, a gente não fez tudo aquilo que sonhamos, mas fizemos tudo o que pudemos fazer com maior transparência, dentro das legalidades, cumprindo as leis, até a gente sabe que muitos funcionários ficaram descontentes por ter perdido a insolubridade, mas foi feito um apanhado lá com a empresa de segurança do trabalho, e ela determinou quem é que tinha insolubridade e quem não tinha. Aqueles que tinham e eram ilegal cortou, aqueles que não tinham e tinham o direito de receber, receberam, e continuaram recebendo. Então, a gente fez tudo dentro do que é permitido pela lei, para que não tenha problema, eu tenho certeza que eu estou saindo e vou ter os quatro anos de conta aprovada pelo Tribunal de Contas, porque 2009, 2010 e 2011 estamos todos com parecer favorável para essas contas, e 2012, que fechou agora dia 31, nós temos aí até março para fechar o sexto semestre, eu espero até que a nova administração lá deixe o nosso contador, que também saiu junto comigo, fechar as contas, fechar o sexto semestre, para que a gente possa concluir os quatro anos de mandato da melhor forma possível e de forma bem legal para a população de Arinã. Agora, antes de entrar nesse relatório, vamos lá no final dele. Os municípios aqui da região, a gente tem alguns prefeitos que não conseguiram fechar as contas, e já estão tendo dificuldades, porque não tem realmente recursos, e aí a situação acabou ficando complicada. Em Arinã do Ivaí, como é que está essa questão? A realidade é diferente, ou Carlão? Perimbau, nós tivemos todos os municípios pequenos, que recebem 0,6, que o FPM é a maior receita, nós sabemos aí com essas isenções do IPI, reduções de imposto do governo federal, atinge em cheio os pequenos municípios. E Arinã não é diferente. É claro que nós tivemos que dar uma reduzida nos atendimentos, deixamos de fazer alguma coisa que a gente queria ter feito no final de mandato, e até que era em seja da população, mas nós teríamos que passar as contas em dia, então demos uma reduzida, e estamos passando, Benibau, com saldo na conta do município de R$ 300.510,70. Esse é um dinheiro que está ficando nas contas, são várias contas. Desse dinheiro, R$ 111.317,91, fica nas contas vinculadas, elas são específicas, por exemplo, a conta energia elétrica, aquelas contas lá dos programas sociais, enfim, são várias contas que são vinculadas. E estou deixando aí R$ 189.192,79 nas contas movimento. São várias contas movimento que são fontes livres que o prefeito pode aplicar esse dinheiro naquilo que achar de melhor valia para a população do município. E nesse caso aí dos R$ 189.000,00, que já deixando em conta corrente, em contas movimento, estamos deixando aí empenhado um valor de quase R$ 40.000,00, R$ 39.997,06, que é a contrapartida do Recap Asfalto, que foi feito aqui, foi feito aquele Recap Asfalto pela empresa Montane, e nós não conseguimos pagar a empresa, nem esse valor do município, nem o valor do Estado, que são R$ 184.000,00, um repasse a fundo perdido pelo Paranacidade, a Sedu, que era para pagar essa empresa. Mas devido a Câmara não ter certidão, não ter pagado o INSS de setembro, outubro, novembro, dezembro e décimo terceiro, nós deixamos de ter certidão, e foi impossível, não pudemos pagar esse dinheiro. Mas estamos deixando o dinheiro na conta para que o prefeito que está agora faça o pagamento para a empresa. Deixamos também empenhado, para fazer agora na Folha de Janeiro, R$ 42.654,21, que é o terço de férias de 110 funcionários, que nós não fizemos o pagamento, mais o INSS. E também deixamos R$ 5.000,00, num outro Recap Asfalto agora, da Diniz Construção Civil, do Recap, que foi feito 100% com verbas do município, no qual tinha um valor de R$ 149.054,00. Nós pagamos R$ 144.054,00. Ficou apenas R$ 5.000,00 para ser empenhado e pago para a empresa Diniz, até porque faltou lá três pedaços de asfalto para ela terminar. Como ela não terminou, nós não pagamos, deixamos o dinheiro à disposição, porque já está licitado e a empresa tem que ir lá e concluir esses três trechos de asfalto que faltam, para nós ter fechado 100% de Recap nas ruas asfaltadas do Orilhão e do Ivaí. E a administração, na verdade, a prefeitura não é do prefeito, é como se fosse uma empresa, e termina o mandato e ele tem uma continuidade. Então, tudo isso se conclui agora nesse início do ano de 2013, e da mesma forma que o Carlão lá atrás recebeu a prefeitura e teve que cumprir obrigações, às vezes que não eram nem do Carlão, agora o Carlão também deixa algumas obrigações, mas com recursos para que o prefeito possa concluir isso, né Carlão? Exato, Obrimbal. Tudo o que foi empenhado para a prefeitura, o dinheiro está lá na conta disponível para pagar, e sobrando aí na fonte livre, mais ou menos aí uns 102, 103 mil reais, ainda para o prefeito que está agora, gastar da forma que ele achar melhor fazer agora no início do mandato. E são conquistas que nós conseguimos, Berimbau, por exemplo, nós terminamos, como se diz, a gente termina, pegamos a administração, terminamos as obras iniciadas pela administração anterior, antes de eu entrar, por exemplo, o ginásio de esporte, a quadra de esporte lá na Nova Aliança, e eu estou deixando, muito grande conquista para a Aliança, a escola municipal iniciada, a ampliação do posto de saúde, num repasse de 500 mil reais do governo do estado, que está lá, mais ou menos, com uns 40% da obra pronta, a escola também, uns 30%, 35% pronto, e também o novo sistema de abastecimento de água da Sanepar, na sede do município ali, que é uma obra de mais ou menos uns 500 mil reais, da Sanepar, do governo do estado, que o posto está perfurado, água de qualidade, já está iniciado a fase final da obra, mas não foi possível terminar, então eu acredito que o prefeito vai terminar agora, logo nesse ano, e vai estar entregando isso para a população, da forma que eu fiz no primeiro ano da minha administração. Nessa prestação de contas aí, o Carlão, dá para fazer uma resenha, mais ou menos aí, das obras que foram construídas nesses quatro anos, o Carlão? O Benibol, eu vou passar um pouco, para a população, do que nós fizemos, construção, aquisição de veículos, são conquistas da população, nós adquirimos, nós não tínhamos, adquirimos a caminhoneta para o gabinete, nós adquirimos mais um veículo Corsa, tudo zero quilômetro, para que a Secretaria de Administração pudesse trabalhar. Tivemos também, da Secretaria da Receita Federal, seis veículos doados para o município, e mais um caminhão, isso está todo lá no pátio da prefeitura, quatro veículos desses já estão liberados, para o município, e mais o caminhão. Então, o prefeito que aí está agora, pode ver os carros que for possível, para o uso da população, e usar, se quiser também, pode fazer um leilão, e com dinheiro adquirir veículos novos, para colocar na frota do município. Também, equipamos todas as secretarias, com computador, notebook, impressora, ar-condicionado, para que os funcionários, possam desenvolver um trabalho, de melhor qualidade, para a nossa população. na Secretaria de Saúde, nós fizemos, no Orirã, ali, contratamos, no posto de saúde, centro de saúde, a Cirvaleschi, a contratação de dois médicos, a doutora Luísa, e também o doutor Claudio, isso a mais do que tinha, quando eu peguei. A fisioterapeuta, nós contratamos a fisioterapeuta, contratamos a nutricionista, e fizemos aquisições, de vários equipamentos, para essa secretaria também. E também, adquirimos, um micro-ônibus, novo, dois Celta, dois carros novos, e tivemos, a manutenção, de todos os equipamentos, e ampliamos, também, os medicamentos, na farmácia básica, do posto. E fizemos, ainda, em Nova Aliança, a construção, de um posto de saúde, novo, e aquisição, de todos os equipamentos, necessários, para o trabalho, dos profissionais da saúde, e o atendimento, da população, daquela comunidade. E na comunidade, do Alicrim, e do bairro Bom Jesus, nós deixamos, um veículo, à disposição, para que, quando necessário, em uma emergência, tenha um veículo, na comunidade, para levar, os pacientes, as pessoas, até o posto de saúde, em Ariraino e Ivaí, ou até, o hospital, em Ivaiporã. Na secretaria, de educação, nós tivemos a aquisição, de dois ônibus novos, um ônibus usado, e fizemos a reforma, de todos os ônibus, que existiam, na frota, do transporte escolar. E fizemos, também, a aquisição, de um Fiat Uno, zero quilômetro, para a secretaria, da educação. Tivemos, também, um apoio, fundamental, para a criação, da APAI, no município de Ariraino e Ivaí, no qual, no primeiro ano, que a APAI, funcionou em 2011, em Ariranha, foi costeado, é claro, com autorização da Câmara, todas as despesas, com os professores, os atendentes, por conta, da Prefeitura. 2012, o Estado, já assumiu, a APAI, e, todos os professores, parte dos funcionários, dos servidores, pagam pelo Estado. Então, uma grande conquista, para a nossa população, de Ariranha, e, ali, abriu, várias vagas, de serviço, também, para a população, de Ariranha, e também, Berimbau, deixamos de estar, levando aqueles alunos, especiais, para Ivaiporã, correndo risco, na estrada, chegando atrasado, na escola, tendo que sair antes, para poder ir, para casa, porque, os alunos, que estudavam na APAI, em Ivaiporã, tinham que vir, de manhã, mais cedo, para Ariranha, das comunidades rurais, para ser levado, para a APAI, em Ivaiporã, e, tinha que sair da APAI, lá em Ivaiporã, antes de terminar a aula, para chegar em tempo, no Ariranha, para ser levado de volta, para as suas comunidades, hoje, isso tudo acabou, porque, os nossos alunos, da APAI, estudam no Ariranha, numa escola, bem, bem montada, bem capacitada, os profissionais, atendendo, realmente bem, então, uma grande conquista, na área da educação, e, como eu já tinha falado, no início, o início da construção, da tão sonhada, escola municipal, aquisição de uniforme, para os alunos, da rede municipal, todos os anos, e, também, tivemos, o projeto municipal, da Bolsa Faculdade, para o qual, nós passamos, para os cinco melhores alunos, todos os anos, uma meia bolsa, na faculdade, e na universidade, e, também, fizemos, o transporte, gratuito, para esses alunos, para as faculdades, de Ivaiporã, também, tivemos, o projeto, aluno bom de nota, no qual, no final do ano, a gente sorteia, um brinde, para o aluno, que estuda, nas escolas, do município, e, esse programa, é um programa, que, os alunos, e as famílias, compram, no comércio de Ariranha, pegam a nota, e trocam, a nota, por cupom, e, no final do ano, na festa do município, a gente sorteia, os cupom, dando, também, um incentivo, para o comércio local, então, também, foi muito bom, teve um incremento, um aumento, no STMS, agregado, dessas empresas, porque, teve mais venda, para a população de Ariranha, e, também, daí, teve vários outros projetos, que abrangem, a parte, da educação, no setor rodoviário, nossa secretaria rodoviária, tivemos, Berimbau, a recuperação, de mais de 100 quilômetros, de estrada, cascalhado, e passado rolo, feito compactação, aonde, quando chovia, era impossível, rodar, das comunidades, indo para Ariranha, ou sair para a rodovia, hoje, são, quase todas as comunidades, atendidas, com, pedra regular, pode estar chovendo, como está esse cenário de ano agora, as pessoas, tem como se locomover, das suas propriedades, indo para Ariranha, indo para Ivaiporã, ou para onde, quer que seja, também, tivemos, a recuperação, e a reforma, de todas as máquinas, que tinha, no nosso parque de máquina, a aquisição, de um caminhão, trucado, basculante, a aquisição, de um caminhão, coletor de lixo, adaptação, do rolo compactador, de cascalho, isso tudo, na secretaria, rodoviária, na secretaria de obras, nós tivemos, uma das grandes conquistas, que eu vejo, para a população de Ariranha, até quero, fazer aqui, um agradecimento, ao nosso, deputado, Artagão Júnior, que apresentou, essa lei, na Assembleia, a lei, para a estradalização, da rodovia, que liga, a sede do município, a PR-466, na meia, então, nós fizemos, em parceria, com o governo do estado, assinamos um convênio, a prefeitura, fez o tapa-buraco, do asfalto, e passou em dia, a partir de 2012, esse ano de 2012, a rodovia, que liga, do trevo do Ariranha, lá na sede, ela é do estado, toda a conservação, agora, é do DR, roçar as beiras, do asfalto, fazer o tapa-buraco, pintar a rodovia, então, todo do asfalto, do estado, então, uma grande conquista, que o município deixa de gastar, com funcionário, com material, para conservar a rodovia, da forma que ela está lá, bem conservada, fizemos também, calçada ecológica, ali, de próximo da câmara, em frente, o múltiplo uso, até no final, daquele quarteirão, na escola estadual, Presidente Kennedy, do outro lado, de perto, do escritório da Imater, que nós construímos ali, até lá, no posto de saúde, então, o pessoal que ia para a escola, e o posto de saúde, andava no meio da rua, hoje, eles andam na calçada, aquela calçada ecológica, feita de paver, também tivemos, a construção de várias pontes, porque, durante o período, de mandato, tem estragado as pontes, e nós fizemos, várias pontes novas, fizemos também, a conclusão da quadra de esportes, de Nova Aliança, a conclusão do ginásio de esportes, a conclusão do sistema de abastecimento de água, da Barraquinha e do Berro da Onça, a melhoria no cemitério municipal, com calçamento, com pedras regulares, nas ruas do cemitério, e colocamos grama, entre os túmulos, e também tivemos, como eu já tinha dizido, lá na educação, o início da construção da escola, municipal, fizemos cancha de bocha, nas comunidades de Nova Aliança, Barraquinha e Bairro Bom Jesus, fizemos a construção, da praça central, ali em frente ao ginásio de esporte, a qual nós inauguramos, esse ano, na festa, lá no show, com a banda, que esteve lá no ginásio de esporte, no dia do aniversário do município, a inauguração da nossa praça central, no qual eu vejo com bastante orgulho, me sinto emocionado, até ver crianças, brincando no parque infantil, pessoas fazendo caminhada, haja visto que, o perímetro da praça, dá ali mais ou menos, uns 450 metros, onde o pessoal faz caminhada, todos os dias de manhã, e a tarde, com segurança, num lugar seguro, tivemos também, o recap asfalto, em todas as ruas, do município, da sede da cidade, e fizemos também, a construção da rede pluvial, naquelas ruas, que está feito os meio fio já, pra que sejam colocadas pedras irregulares também, e também fizemos, tivemos a reconstrução, fizemos a reforma, no prédio da Secretaria da Agricultura, ela era tudo de madeira, estava podre, nós fizemos tudo em alvenaria, então, deixamos um ambiente bem gostoso, para o pessoal, que vai trabalhar, lá na agricultura, tivemos a construção, do aterro sanitário, que é uma exigência, do Ministério Público, então, o município de Ariranha, do Ivaí, já tem o aterro sanitário, tem o caminhão, que transporta, faz a coleta e transporta, o lixo novo, adquirido, agora no nosso mandato, iniciamos a ponte, de concreto, no Rio Ariranha, lá na comunidade, do bairro 70 Alqueires, fizemos a aquisição, daquelas lixeirinhas, com as quatro cores, para fazer, a coleta seletiva, do lixo, e colocamos nas ruas, e também, tivemos, por exemplo, a aquisição, do terreno, dois alqueires, ali próximo, para a construção, da escola municipal, das moradias, que estão já, todas, já está, o convênio assinado, o contrato pronto, para a construção, de 29 moradias, nós fizemos, fizemos, o loteamento, registramos, está todo em dia, para que o prefeito, agora, possa entrar, e já iniciar, de imediato, a construção, dessa moradia, já visto, que o pessoal, da Coapar, agora no final do ano, dezembro, começo de dezembro, estiveram no Ariranha, já com as famílias, que vão ser beneficiadas, com essas 29 moradias, na área urbana, e também tivemos, a felicidade, de estar assinando, um convênio, com a Coapar, Caixa Econômica, para a construção, de 40 moradias, rural, na qual, 15 já está, na fase de encerramento, já tem casas prontas, só aguardando, o engenheiro, da Coapar, liberar, para que a família, possa entrar, nas casas novas, e 25 casas, com o convênio assinado, também já, para ser começado, logo, a construção, dessas, dessas casas, mais essas casas, rural, e também, a aquisição, de 3 alqueires, vírgula, 30, 3 alqueires, e uma quarta, do terreno, lá na entrada, do 500 alqueires, indo para a Nova Aliança, para a pista de laço, e também, ter o espaço, para a construção, do centro de evento, do município, tivemos, também, eu já disse aí, mas vou repetir aqui, o início, do novo sistema, de abastecimento, de água, da Sanepar, ali na sede do município, e fizemos, também, a ampliação, de redes elétricas, em várias ruas, do município, ali na sede, e também, lá no distrito, de Nova Aliança, isso aí, na Secretaria, de Obras. Na Secretaria, de Agricultura, tivemos, como eu já disse, a reforma do prédio, a construção, da sede, da Emater, um escritório muito bonito, que já foi, inaugurado, no final de 2011, né, e tivemos, a aquisição, de dois tratores, traçados novos, e vários implementos, né, que esses tratores, possam estar trabalhando, para a população, também, um caminhão, tanque, zero quilômetro, para o transporte, de leite a granel, no qual, nós fizemos, a concessão de uso, para a cooperativa, local, né, e também, durante esses quatro anos, nós tivemos, o programa, de inseminação artificial, gratuito, para a melhoria genética, do rebanho leiteiro, do nosso município, tivemos também, o convênio, com o IAP, para a distribuição, de mudas nativas, gratuita, para a nossa população, e também, aquisição, e distribuição, de calcário, né, também, tivemos, o programa, o quintal verde, no qual, a Secretaria da Agricultura, em parceria, com a Secretaria de Ciência Social, faz a muda, e dá gratuito, para que as famílias, possam plantar, lá no seu quintal, para o seu consumo, e fazer, a venda do excedente, para aqueles, que não plantam, né, e também, o que eu já tinha, falado aqui, a construção, do aterro sanitário, e a aquisição, do caminhão, para o transporte, do lixo. Na área social, nós implantamos, o CRAS, nós não tinha, o centro de referência, da Ciência Social, foi implantado, no município, né, tivemos, a aquisição, de vários equipamentos, também, para a Ciência Social, foi feito, lá, a Benimbal, vários cursos, de, é, perfeiçoamento, para a população, né, e também, existe lá, vários grupos formados, né, como eu vou estar falando aqui, encontros mensais, com, dois grupos, da Bolsa Família, um grupo de mães, da escola infantil, o grupo de crianças, de 0 a 6 anos, um grupo de adolescentes, de 12 a 15 anos, o grupo, da Horta Quintal Verde, esse pessoal, se reúne todo mês, lá no CRAS, para, é, trocar ideia, né, e, ter novos conhecimentos, então, me passaram aqui, 52 cursos gratuitos, né, que foi feito nesse período, e também, tivemos aí, o auxílio funeral, durante o mandato todo, tivemos o auxílio, aos aposentados, né, aonde, eu quero destacar aqui, agradecer bastante, né, de coração mesmo, a minha esposa, a Luzia, por ter, trabalhado nessa secretaria, com bastante, afim, cuidando lá, uma, um grande atendimento, para a população, nós fizemos, Benibau, cerca de uns 200, é, aposentadoria, pensão, no qual nós demos, os técnicos, e também, o apoio logístico, onde a gente levava, essas pessoas, para Ivaiporã, Pitanga, aonde fosse necessário, fazer as perícias, para que essas pessoas, possam, pudessem estar recebendo hoje, então, são essas, as conquistas, né, um pouco das conquistas, que nós tivemos, né, nesses quatro anos, de mandato, sim, esses que a gente está, lembrando, né, Benibau? Agora, é claro que a gente faz aqui, um balanço, é um balanço sucinto, aí, porque, é impossível a gente falar, todas as obras, programas, e ações, que foram realizadas, nesses quatro anos, para finalizar aqui, o Carlão, o sentimento, é de agradecimento a todos, e o Carlão, vai continuar ali, a Nilânia do Ivaí, mesmo não tendo o cargo de prefeito, mas, um amigo de todos, atendendo a comunidade, agradecimento, àqueles que fizeram parte, da administração, acho que, essa seria a mensagem final, né, Carlão? Exato, Benibau, eu quero aproveitar, né, o momento, para agradecer, toda a população de Ariane do Ivaí, por ter, nos ajudado a administrar, por ter entendido, a forma da administração, e, agradecer, a claro e especial, todos os funcionários da prefeitura, os servidores, que me ajudaram, e os nossos secretários, quando eu digo, administração, Carlão, eu estou falando o nome deles todos, então, quero agradecer a todos, por ter feito, esse trabalho brilhante, junto comigo, na nossa prefeitura, e quero agradecer, todas aquelas pessoas, Benibau, que nos passaram, aquelas mensagens de apoio, né, nesse final de ano, no Natal, que foi até impossível, se a gente, retornar essas mensagens, né, via celular, porque são várias, então, eu quero agradecer aqui, em público, a todas as pessoas, que fizeram, essas homenagens, fizeram esse agradecimento, por mensagem, e deixar aqui, o meu apoio, né, para a nova administração, que está sendo implantada, a partir de ontem, e eu quero dizer, que, tudo que for possível, do nosso grupo político, do grupo do Carlão, do Carlão, para que tenha várias melhorias, para a população de Ariranha, nós vamos estar lutando, quero estar cobrando, dos nossos parlamentares, que nós, apoiamos, que coloquem em emenda, para ajudar o nosso município, porque, quando está ajudando o município, não é o prefeito, que o deputado, está ajudando, é sim, a população, do município, eu continuo no Ariranha, né, sou nascido ali, quero continuar, vou continuar, e quero o melhor, para o Ariranha, então, desejo sucesso, na administração, do Silvio Petrassi, na administração, da Câmara, porque, se eles tiverem sucesso, o sucesso, é da população de Ariranha, eu quero, agradecer a todos, e tenham todos aí, um 2013, muito especial, cheio de paz, de amor, é o que eu desejo, a toda a população, e agradecer, a Rádio Nova Era, por estar nos abrindo, esse espaço, para a gente estar fazendo, esse comentário, essa explicação, para a população, do Ariranha, e do Vale do Ivaí. Obrigado, Carlão, mais uma vez, e boa sorte. Falamos, então, com o Carlos Bandira de Matos, prefeito de Ariranha do Ivaí, ex-prefeito de Ariranha do Ivaí, porque terminou o mandato dele, no dia 31 de dezembro, e que veio aqui, na Rádio Nova Era, fazer um balanço, falar um pouco, do trabalho realizado, em Ariranha do Ivaí. É claro, que quando precisar, fazer qualquer comunicado, alguma complementação, o Carlão volta aqui, para conversar, com a nossa reportagem. E aí